Salve, salve galerinha, bom dia, boa segunda-feira, hoje dia 18 de fevereiro de 2019 Estamos aqui na Rio Bahia BR-116, a rodovia Alberto Santos Dumont São 7 horas e 38 minutos da manhã de segunda-feira Estamos aqui próximo já de Leopoldina, aliás aqui acho que ainda é ali em Paraíba Estamos chegando, acabei passando no Poço Fazão, tomei um banho, dei um trato nas melenas, como diz o Gaúcho E agora estamos descendo, vai falar em Gaúcho, está indo um Gardero ali na frente Um Espolir, o Vovão Café, quem será que dirige esse Vovão Café, é muito bonito Eu nunca vi o primeiro que eu vi com essa cor, um café, um marronzinho assim Muito bonito viu, está no rodotrem nove eixos, já vão alcançar eles ali, vocês vão ver Ele é muito bonitão, top das galáxias Depois de uma semana aguardando para ir para carregamento ali em Treviu Cheguei segunda-feira, semana passada, muito fraco de carga Estamos seguindo aqui agora, vamos carregar Eu vou dar um close ali no bichão, porque esse é top viu, ele vai pesado, devagarinho Olha lá, bonitão Ligar a seta aqui para ultrapassar, tem o caminhonete querendo me passar lá Olha, bonito né, deixa eu pegar aqui, vocês vão olhar Eita papacapim do meu sonho, olha o motorista ali, tá chique hein motorista hein, tá embarcado hein, tá bom Olha só um abraço para os meus amigos lá da Espolir, o Bando, o Patrick, galera toda lá que eu já entrevistei na estrada ali Muito bom, dia bonito aí como vocês estão vendo, céu azul, muito bacana Ai, mas é bom banho esse de manhã cedo, ave maria, hoje está liberado ali o banhinho ali no posto fazão Ah, tem a opção aí de posto também hein, ali onde você passa ali de ponto Quem vem de lá para cá um pouco antes, no lado de esquerdo, é o posto de piscina Posto muito bom também para parar, tem um amplo estacionamento Um local que está bem estratégico ali, bem bonito, bem bacana também Posto de piscina da Rede HG É que o pessoal pede para falar sobre postos de parada, local bom Então eu digo uma opção bacana, legal ali Esse trecho aqui é difícil pegar rede celular e ali tem o wi-fi no posto de piscina Da Rede HG, bandeira da Shell Sempre paro ali, abasteço ali, tomo café, tomo banho Tem lavador de caminhão ali também, é muito bacana Eu vou filmar ele na volta para vocês e mais detalhado para vocês darem uma olhada ali Grande opção de parar, de parar daí, além de Paraíba, aqui na Rio Bahia Posto de piscina, pode parar sem medo aí que é, eu assino embaixo ali Muito bacana ali Banho, banho quente, chuveiro Atendimento bacana, padrão da Rede HG E tem essa opção aí para vocês parar ali no posto de piscina Quem estiver rodando por aqui e tem... Eu vou ao longo das minhas viagens, eu vou passar alguns pontos aí que eu costumo parar Que eu sou indico e predominante aqui da Rio Bahia, sem sombra de dúvida, é a Rede HG, né Então todos os postos tem wi-fi, eu gosto de parar ali, depois de Governador Valadares Tem o posto Pinheiros, para quem estiver passando, às vezes precisa de hotel para parar Para pousar lá, tem o hotel Pinheiros lá também, é uma opção muito boa também Vou passar lá qualquer hora e vou filmar para vocês, tá bom? Agora vai dar um reflexozinho aí do solo para a brisa, vai aparecer essa faixinha branca aí, ó Mas é um reflexo do mundo Essa região aqui é muito bonita, muito bacana, tem uma paisagem boa Gostou de dirigir aqui, você dirigir com prudência e cuidado, é muito bom Embora seja bastante perigoso por causa das ultrapassagens E não esqueça, né gente, a segurança no trânsito aí depende muito de você, né Só de você, não interrompa a vida, viu, não interrompa a vida Cuide bem, faça as coisas com carinho, devagar, com paciência, que tudo vai dar certo Fica aí a dica para vocês, boa semana, tudo de bom Não esquece de dar um like aí, ó, e se inscreva aí no canal, galera Se inscreva aí, vamos chegar a 500 mil, vamos Dá uma força aí para o Jardzão Tchau Tchau Tchau